Eu, eu, Keltz Willian hoje com 26 anos, agora, depois dessa puta pandemia, tá ligado? Eu pus na minha cabeça assim, cara, se eu tivesse parado de trabalhar, morando de aluguel, porque eu morava de aluguel, era eu e minha irmã, não tinha minha mãe, não tinha pai, não tinha ninguém. Era só vocês dois? Só era ela, meu irmão caçula, morava com meus tios, tá ligado? Eu perdi minha mãe cedo, tipo... Sério, cara? Se eu tivesse colocado na minha cabeça, eu perdi uma parte de trampo, porque eu falava agora é o momento que eu vou estourar no funk. É minha vez agora. Porra nenhuma. Aí quando eu falei, ah, que se foda, mano, eu foquei em trabalhar, me dediquei no funk, me afastei de pessoas que me faziam me atrasar, né? A culpa não é daquelas pessoas, eu não larguei aquela amizade. Então eu parei de querer entender que elas estão certas, que o certo sou eu. Ser influenciada por elas, né? É, essa é a frase. Porque eu já vi amigo meu vender um PC, porque eu não tinha dinheiro pra fumar maconha, mano. É. Caralho. É foda, né? Tá ligado? E eu lá, trampando pra pagar aluguel. Só que esse amigo meu aí, tinha mamãe e papai, eu não, irmão. É então. Isso que é foda, velho. Eu tinha conta de luz pra pagar em água com 18 anos, aluguel, tá ligado? Uhum. Não posso... Mano, se eu não pago aqui. Outro dia veio o Cris aqui, do Cris e Ralf, pô, ele contou a história dele, irmão. Cara, sabe o Cris e Ralf, aquela duva setaneja? Sabe o duva setaneja? Ele veio aqui o Cris. Porra, meu irmão. Ele contou eles na zona cerealista, é um bairro de São Paulo. Sim. Olha a situação. O cara varria a rua. Ele varria pra catar arroz e feijão. Do que caia do caminhão. Varria. Pra comer, pra ter o que comer. Lavava. Sabe que tinha um furinho pra passar bem. E depois virou uma das principais duplas do Brasil, cara. E o cara, acreditando no sonho, o cara veio de Goiás, não tinha o que comer, varria a rua. É isso. É. É igual você falou, era você e tua irmã, e se você não se virasse, fodia tudo, Fodia tudo, porque querendo ou não acontece. Fodia tudo. Eu cheguei a passar fome com a minha mãe em vida, tá ligado? Eu sinto o maior orgulho da minha irmã. Meu irmão tinha oito anos. Ele morou com meus tios, eu sempre fui grato com isso. Eu também moro com meus tios até uma certa idade, e homem, quando eu crio uma certa idade, às vezes, a gente é meio ignorante quando a gente tem dezoito anos. Eu achava que dezoito anos, eu achava que meus dezoito anos era liberdade, era o caralho. Fiz dezoitão, né? Eu só me fodi. A única coisa que vale é que você vai pra cadeia, né? É. Se você fizer merda, você vai preso. Vai preso. E eu não posso falar de merda, que eu fiz muitas, mas graças a Deus nunca fui preso. Eu também já fiz alguma. Mas só que eu tive a maior escolha da minha vida. Eu tive dois tipos de amigos que fizeram evoluir como homem. O Lucas e o Everton. Apelido do Lucas, ketchup. Ketchup. E do Everton, Tom. Esses dois caras trabalhavam como porteiro. Foi meu último emprego. Antes de virar aqui, cara. Caralho, que legal. E eu tava desempregado quando eu saí da casa dos meus tios. Minha irmã, não, eu vou sair com você, que eu tive briga com família. Coisa que acontece com todos. Só que eu era de maior. Entendeu? Então eu não vou destruir a família por causa da minha opinião, que eu acho que a lua é quadrada e a terra é triângulo. Vou procurar meu caminho, né? Então, parte do meu que deu aquele desavença, eu sou o cara que eu prefiro perder o meu dinheiro, mas não perder a minha família. Porque o dinheiro ele vai embora, se a gente te dá um abraço e adeus, a família vai tá ali, irmão. Vai. Independente. Você vai ter aquele teu primo que tu odeia, mas ele vai te odiar, mas o dia que você se fuder, ele vai tá lá. Mas vai que um dia você precisa de uma célula-tronco, né? Verdade. Um pedaço de figa. Eu nem preciso dar de você, tá ligado? Um técnico. Fica aí, a cast. E, foi.